agora deixa eu conversar com vocês um pouquinho a respeito de saque saque eu expliquei, ponto de contato, levantar a bola e bater a bola aqui então tranquilo, você joga a bola um pouquinho para cima da raquete, bate na bola no ponto de contato só que depois que você bater na bola, aquele termo pronação, que seria o que é que você vai fazer toda essa rotação aqui do cotoveiro, munheca e ombro então um exemplo que eu posso dar é o seguinte, se você fosse bater uma bola alta aqui, seria fazer o que? seria bater na bola e fazer isso daqui, o braço não abaixa, você vai bater e fazer isso, observa, você bate e faz isso daqui com ela o braço não abaixa um dos erros que as pessoas cometem, quem está começando a jogar tênis, é bater na bola e fazer isso daqui com o braço o braço não faz isso daqui, ele faz isso